... do Estado e quero deixar isso registrado e sirva para todos os pessoais que trabalham no Estado. Nunca me reconheceram nada. 36 anos, dei uma vida para o Estado de Goiás, como funcionário público. Só que agora eu estou do outro lado. Eu me formei, montei meu escritóriozinho simples e sou advogado hoje contra o Estado. Eu passei lá no posto de Itaberaí, já de madrugada, que eu ia de Alicunso para Itaberaí, bati no guichê do posto para falar com o meu funcionário que estava lá. Você quer que você quer? Eu falei, não, eu queria... Nessa hora eu não atendo ninguém, não. Aí, na hora que ele viu o que era eu, ele caiu a cara. Era um agente fazendário, não era do Fisco. É, sei. E eu falei, você não faz isso mais não, você tem que ficar de plantão 24 horas por dia. Você tem que estar aqui, você está de plantão. Mas essa é a coisa que acontece no Fisco. Mas só a vida, viu? Estava analisando aqui, tem uma grande semelhança com o amigo que eu vim da Bahia do Pau de Arara. Estudei aqui em Goiás, não no mesmo grau de dificuldade que você encontrou, que você estava na roça, mas é um exemplo desse pessoal de hoje, inclusive o filho meu que, ah, estudar, estudar, acho difícil. Difícil é aquele tempo, você sabe que é muito difícil para você. Mas uma coisa que eu quero deixar registrada aqui é o seguinte, eu tive muito apoio dos meus familiares. A minha esposa, com quem eu já sou casado há 39 anos, 38 anos, tivemos quatro filhos. Meus filhos todos formados, todos já estão em sua vida própria, tem três netos. Meu genro é aqui, nesse local onde eu estou sendo firmado. Então me deram muito apoio, sempre me respeitaram, sempre me acompanharam, sempre me obedeceram. Agora, eu me arrependo de uma coisa, quando eu me transferir para Catalão, eu não deveria ter levado a família toda para lá. Pedro, agora eu quero que fique registrado um depoimento aqui, o seguinte, uma das coisas boas que me aconteceu no Fisco foi ter conhecido vocês, todo mundo, os colegas e tudo, e principalmente ter conhecido o Admar. O Admar é um companheiro de muitos anos, meu amigo, diferente de tudo, é meu amigo, é meu companheiro, e sempre tem me dado todo o apoio possível. O Admar é um presidente da nossa associação honesto, correto, aberto, transparente e que merece ser respeitado e deve ser considerado por todos os nossos fiscais, porque ele foi o fundador do Sindifisco, foi o fundador da Fego Saúde, que é um orgulho para nós fiscais, e hoje saneou a Fego Saúde, tirou ela do buraco que havia um poço a Fego Saúde. Então, eu quero deixar aqui de público essa homenagem, esse agradecimento, esse parabéns ao Admar, a Sandra, que é minha amiga particular. Outra comprovação da capacidade do Admar foi a criação do Vaptvup, do governo Marconi, que é uma das referências do governo Marconi, é o Vaptvup, e o Admar foi um dos idealizadores do Vaptvup. Então, Admar, receba aqui nesse documentário meus parabéns, a minha homenagem, o meu agradecimento a você. Agora, Pedro, eu queria apresentar a minha família, não sei se é o momento. Chama todo mundo aí, junto. Eu queria fazer, apresentar a esposa, os filhos, o Genro, a Nora, os netos. Essa aqui é minha esposa, a Lourdes. O Alessandro é meu filho mais gênio. O João Vítor é meu neto, caçula. Aí vem a Poliana, minha segunda filha. A minha netinha, a única mulherzinha, caçula, também. Meu gênio, o Breno, gaúcho, que a gente considera muito. Essa aqui é a terceira, a Juliana. Mas ela é gênero, com aquele de óculos lá, aquele gordinho. Não, esse aqui, de camisa branca. Essa aqui é a Juliana, ele é o João Rafael Júnior. A noiva dele, vamos casar agora em setembro. Ela é baixinha, mas dá pra pegar ela ali. E esse aqui é meu netinho mais velho, o queridinho Matheus. Agora eu quero que dê um close na Eduarda, que ela é muito bonita. Não sou linda, não é? Você é muito feia agora, né? Não, você não é feia, não. Só que você é homem, né? Você é bonita. Aquilo lá é o netinho caçula, agora ele não está embirrado. É meu netinho caçula, o João Vítor. Em 1987? É. Gostei. Então, a minha família me ajudou muito. Então, graças a Deus, tenho orgulho da família que tem. É. Gostei. Gostei. Amém. Amém. Amém.